Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, cara, estou trazendo para vocês um vídeo diferente. Hoje vamos conversar um pouco sobre coisas que eu imagino para um suposto lançamento de um remake ou remaster de um Final Fantasy Tactics, que já teve até aquele vazamento da NVIDIA. Muitas coisas têm se concretizado aí, até com um Tactics Ogre Reborn. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês cinco upgrades que eu espero num novo Final Fantasy Tactics aqui para vocês. Antes de qualquer coisa, deixe o seu gostinho, caras, que é muito importante. Comente aí o que você espera também. Quem sabe isso se torna até uma série de vídeos aí para daqui para frente, porque dá para fazer muito conteúdo ainda, além disso que eu vou trazer para vocês. Então quero que vocês botem aí nos comentários o que você esperaria para um novo Final Fantasy Tactics, que quem sabe, com os gosteis que vocês deixarem nesse vídeo. Se bater 150 gosteis, a gente continua. Eu trago uma parte 2 desse vídeo. Se inscreva e ative o sininho dessa maneira. Você não perde nenhum conteúdo. Se você tem condições e pode fazer isso, se torne um membro do canal, assim como essa galera que sempre ajuda com o passar dos meses. E tem a nova função também aí do YouTube chamado Valeu Demais, que fica bem aqui embaixo. Só clique no coraçãozinho aí e faça sua doação para ajudar a manter o canal sempre na ativa, beleza? Então, let's go! Número 1, caras, a coisa que eu espero aí é a melhoria gráfica, tanto dos mapas como dos personagens. Sim, como com a tecnologia atual, caras, e com tudo que eles conseguem fazer e com o que a gente tem visto nos jogos atuais, acredito que eles podem fazer um trabalho muito interessante nos mapas do jogo. Vocês lembram como é que era, né? Os mapas todos quadradinhos, mas com os desenhos muito bem feitos. Os mapas de Final Fantasy Tactics sempre eram bonitos, com uma forma de maquete, né? Mas você poderia andar por bem dizer tudo. Quer ver quando você tinha uma magia teleporte ali, a pelonça, que você conseguia subir em lugares que ninguém conseguiria te alcançar, mas era muito legal. Eu espero uma melhoria gráfica importante nos mapas e também nos personagens, caras. Vocês lembram aqui até eu mostro a Grias. Os desenhos de Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre é muito bonito, a arte é muito bela. São artes que lembram muito Final Fantasy XII, Vagrant Story, que são tudo do mesmo mundo, né? E são artes especiais. Só que eu quero ver isso também na gameplay, caras. Eu quero ver os bonecos bem feitos, um Gath Geryon, um Dark Knight bonito, uma Grias bem feita, um cavaleiro ou um monge, caras, com desenhos mais bonitos do que já são. Pra mim, Final Fantasy Tactics é um jogo muito bonito. Só que dá pra melhorar muito mais. Então, é uma das coisas que eu espero no futuro upgrade da franquia. Número 2, balanceamento dos jobs. Então, em Final Fantasy Tactics a gente tem uma imensidade de jobs e no The War of the Lions ainda foram introduzidos mais duas novas jobs. O que eu queria que fizesse era um balanceamento dessas jobs, hein? O que acontece no Final Fantasy Tactics? Tu tem jobs que são extremamente poderosas, né? Como, por exemplo, um monge que é um destruidor de tanta força física que ele tem. E nós temos outras que não fazem nenhum estrago e que elas não evoluem pelo jogo, como é o caso de um arqueiro ou então o caso de um cavaleiro, que são as classes primordiais ali do jogo, né? E são classes que são muito legais, certo? O nosso querido cavaleiro ali, com suas habilidades de quebrar armamentos dos outros, ainda eu acho que poderia ter habilidades diferenciadas, certo? Assim como o arqueiro, que ele vai ganhando habilidades de carregamento. Só que esses carregamentos demoram muito. E às vezes não tornam um arqueiro num personagem muito útil. Então eu queria ver um balanceamento das jobs também. Isso seria bem interessante. Número 3, qual seria a animação dos personagens? Uma coisa que me irrita bastante, tanto no Final Fantasy Tactics como no Tactics Ulgrey, é a forma que eles ficam marchando sozinhos, parados no mesmo lugar. Isso sempre me irritou. E é uma coisa que eu vejo como o Oshigami, né? Pra quem não conhece, The Blue New Earth, né? Alguma coisa desse tipo assim. Mas era o Oshigami o título principal dele. Eu joguei uma vez. Era um jogo extremamente difícil em que os personagens que morriam ficavam mortos mesmo, e você não poderia deixar eles morrer. Não é que nem Final Fantasy Tactics que você conseguia revivê-los. Mas a forma como o personagem ficava, isso acontece também até em Gena Dark, de PSP, em que os personagens que estão parados, eles fazem poses. Pô, é muito legal. Não ficam marchando parados, como acontece no Tactics Ulgrey e no Final Fantasy Tactics. Então isso é uma das coisas que eu espero firmemente que eles melhorem isso, caras, num futuro upgrade do jogo. Certo? Número 4, mais jobs. No Final Fantasy Tactics original de PS1, pro The War of the Lions de PSP e Android, tiveram diferenças em questão de jobs. Adicionaram duas jobs a mais e adicionaram algumas sidequests também, certo? Mas aqui no quesito aqui, mais jobs, eu queria ver, caras. Por exemplo, ah, você tem o job do Dagrias, que é o cavaleiro sagrado. Poxa, porque fizeram Dark Knight, né, que era do Gathgarion. Por que não fazem também um cavaleiro sagrado assim, só que em forma de job, em que tem uma aparência legal? Isso seria muito legal, caras. E com os jogos da franquia da Square Enix, existem vários jogos, certo? Vários jobs que poderiam ser adicionados, já tem bastante job. Mas eu acredito que dava pra botar mais uns dois, três jobs ali, que seria bem interessante, porque até o Onion Knight é uma porcaria, certo? O melhor ali, o mais apelonce é o Dark Knight, que é muito bom, certo? Mas eu queria ver mais jobs, caras. Eu acho que seria bem interessante. E, ao mesmo tempo, eu vejo outra questão em jobs. Mas isso ficaria pra um outro vídeo, caso vocês queiram, beleza? E o número 5, que eu acho que é um dos que vocês vão concordar comigo. Vocês veem que durante a história vai passando, o Ramza vai trocando de armaduras, né? O Ramza começa com a roupa normal, com um escudeiro, e depois ele vai evoluindo. Ele bota uma armadura roxa e depois uma última armadura azul, certo? Só que o que acontece? Ele não tem uma job, certo? Ele não tem uma job específica dele, certo? A dele é Square, escudeiro, e vai ficar até o final do jogo. Mas ele ganha habilidade, ele inclusive ganha a última, mas continua sendo escudeiro, caras. Poxa, nem que botasse na job dele, hero. Tá bom, bota hero, cara, mas não deixa escudeiro, cara, o jogo inteiro. Eu não sei o que deu na Square Enix, cara, que deixou o Ramza como job escudeiro principal do início ao fim. Eu sei que a ideia é que ele troque de job conforme for passando o jogo, mas ele não tem uma job interessante, né? Não tem uma job dele. Ah, nem que fosse hero. Pra mim tava bom já, né? Já tava ótimo, certo? Mas não escudeiro como é que é o jogo inteiro. Eu acho que seria bem legal se ele tivesse uma job própria e que ele fosse adquirindo, ou então mais legal ainda. Já pensaram? Conforme vai passando os capítulos que ele troca de armadura, tivesse a opção ali, ah, você tem a opção de transformar o Ramza no caminho do cavaleiro arcano, como é um dos irmãos dele, ou no caminho do cavaleiro branco, o cavaleiro sagrado, ou tem aqueles outros cavaleiros inúteis lá que quebram armaduras. Eu acho que isso seria muito legal, mas não deixar ele squire do início ao fim do jogo. Caras, deixem nos comentários quais outras melhorias vocês esperam para um futuro Final Fantasy Tactics que venha, certo? Vai ser muito legal. E se nós passarmos de 150 a vocês, eu faço uma parte 2, que tem muito mais melhoria que eu sei que vocês também sabem. E, caras, fico no aguardo de vocês. Caras, não esqueçam de deixar o gostinho, inscrever e ativar o sininho e nos vemos nos próximos vídeos desses diferenciados que eu tenho feito nos últimos tempos. Beleza, caras? Vou nessa, valeu e tchau!